A Ronda Escolar na Rede Municipal de Ensino em Bauru é realizada por uma empresa terceirizada através de licitação, a Essenza. E a reunião pública aqui na Comissão de Fiscalização e Controle discute os problemas relacionados aos contratos. Trabalhadores precisam receber em dia, tem as questões dos benefícios. O Marcelo da Silva vai nos ajudar a entender quais são as pendências hoje. Há quanto tempo você está na Essenza junto com seus colegas? Nós estamos desde o início do implantamento da Ronda Escolar aqui na cidade de Bauru, que é equivalente a quatro anos. E por esses últimos meses do ano que se passou, a empresa notificou a gente que estava passando por algum tipo de problema financeiro. Onde que ficou em débito com a gente o salário de dezembro e também o 13º salário que nós não recebemos. Até então, nos outros anos do serviço de Ronda Escolar, ela conseguiu cumprir os compromissos? Sim, cumpriu os compromissos, as agendas certinhas, as escolas eram todas cobertas, não havia problema nenhum. Só que no final do ano que se passou, ela começou a apresentar problemas. Ou seja, nós estamos no início de 2024, duas questões importantes. Do ponto de vista da garantia e do direito trabalhistas e de INSS de vocês. Vocês chegaram a verificar junto com os colegas se a empresa conseguiu depositar? Sim, segundo os colegas, disse que está sendo depositado. Inclusive, sim, não estava sendo depositado corretamente. Estavam começando a depositar. Agora, quando eles perceberam que não estava de acordo com o que a prefeitura estava solicitando a eles e não tinha como cumprir com o cronograma. Eles começaram a depositar e está caindo devagarzinho. Estavam começando a procurar acertar com a gente. Vocês encontraram aqui desta reunião algum encaminhamento, urgência do poder público para garantir o pagamento daquilo que está pendente? Sim, sim, graças a Deus. Foi, de certa forma, satisfatória. Eu até quero agradecer aqui o empenho também da vereadora Estela Almagro, que tem se empenhado cada vez mais. Não somente nas nossas brigas, mas também no pessoal da UPA, que ficou sem receber também. Passaram por diversos tipos de dificuldades. Porque nós somos trabalhadores e trabalhadoras que estamos sempre dispostos a estar prestando um bom serviço. Independente se é para uma empresa terceirizada ou até mesmo para a prefeitura. Porque todos aqui, o pessoal gosta de trabalhar. Ninguém trabalha para o esporte, trabalha porque quer também e porque gosta daquilo que faz. E é isso. Está correndo tudo bem e esperamos um resultado positivo. Enquanto isso, nesse momento, só para saber a ronda escolar. Estamos de férias, as escolas não têm a presença, lógico, nos alunos. Logo mais, em fevereiro, já começa o trabalho. Neste momento, não tem ronda escolar? Neste momento, não. O empenho da ronda escolar está praticamente suspensa. Porque os funcionários foram praticamente desligados da empresa de senza. Não existe mais empresa de senza aqui na cidade de Bauru. E estamos aguardando o pronunciamento da prefeitura. Para ver se consegue, em caráter emergencial, estar adotando um novo empenho para poder estar suprindo a demanda das escolas que estão descobertas aqui na cidade de Bauru. Muito obrigado, Almarcial. Você vai encontrar também as manifestações relacionadas à questão das pendências, relacionadas aos outros contratos, como mencionado pelo vigilante colega, dos setores da saúde, sobretudo que foram discutidos na reunião pública. Qualquer detalhe, tem a reunião na íntegra, na página da TV Câmara no YouTube.